Quer saber? Compro um Mega pra você. Mega Drive é o melhor videogame do mundo. Uuuuh! Tá começando a Hashtag 30, a história dos meus jogos! Bom, galerinha, estamos eu aqui de novo, né? E nesse quadro eu abordo aqui a história dos meus jogos, como foi que eu consegui cada jogo, porque tem muita gente que acha que eu, como colecionador, consegui tudo em um glorioso lote. E não foi bem assim. Eu vivi cada momento, eu conheci cada jogo e joguei cada um deles, né? Cada jogo desse teve a minha atenção e foi simplesmente fantástico, né? Mas uma das coisas que eu me arrependi foi de eu não ter pegado um videogame, de eu não ter dado atenção pra um videogame. E talvez esse videogame mudaria totalmente a minha história, e eu não estou falando do Mega Drive, né? Esse videogame, ele proporciona a melhor emulação, né? Então eu acredito que você já sabe de qual videogame eu estou falando. Ele proporciona a melhor emulação, ele tem uma biblioteca não muito boa, mas existem jogos fantásticos, sim, pra ele. E ele é retrocompatível com toda a existência, né? Ele roda tudo, nem tudo com perfeição, mas roda praticamente tudo, né? Então, do que eu estou falando, né? Que console glorioso é esse? É o Xbox clássico. Cara, esse videogame, lá em 2005, 2006, 2007, acho que foi em 2007 ou 2008, alguma coisa assim, vamos por partes. O Almarie, fliperama, ele tinha fliperama, e ele pegou esse videogame. E aí, ele falava pra mim, ele falava... Eu fui na casa dele, ele mostrou o Tekken Go Fighter 2002 rodando. E aí, tipo, pra mim já foi um surto, porque eu vi o Tekken Go Fighter 2002 rodando fora do fliperama, né? Porque eu não tinha noção do que que era o Tekken Go Fighter 2002, qual era a placa que rodava em 2002. Eu vi um Xbox, e aí ele colocou um emulador de Mega, e eu falei, carai, roda Mega Xbox? Aí ele falou, ô, Dieguinho, isso aqui roda tudo, roda tudo. Eu falei, carai, mano, vou passar a mão nas suas costas, filho. Agora vai, mano, se eu passar a mão nas costas, filho. Já era. E aí, mano, quando eu vi o negócio do simulador lá, eu falei, carai, bagulho, roda tudo. Só que, tipo assim, mano, eu ainda era bem raiz. Eu não... eu era tipo uma mula, assim, tá ligado? Só olhava pra frente, não expandi. Então, todo mundo do bairro tava lá na existência, no fluxo do Play 2, videogame, sensação. E aí, o Xbox clássico, que era, mano, tá anos luz na frente do Play 2, roda os mesmos jogos do Play 2, tem suporte pra PC, dá pra você trocar música, tracks dos jogos, dá pra você customizar o jogo do jeito que você quiser. Dá pra você... é um computador esse videogame, só pra você ter uma ideia, mano. Então, não dá pro Play 2 competir com isso aqui. E... é... o negócio rodar, mano, é Mega, é Super, é Nintendo, é Amiga, PC Engine, PC Engine CD, Mega CD, 32X, é Comadori, é tudo que é jogo retrô. Mano, é 64, é... meu, roda tudo, mano, roda tudo, mano. É T-King, é New Geo, é New Geo AS, é CD. Mano, roda tudo, velho. Roda tudo com perfeição. Esse videogame, ele só não roda Play 2, Dreamcast e o Ima. Saturno, existe um emulador, alguns joguinhos, não, 90% dos jogos trava, mas ele tinha capacidade de suportar um Saturno, né? Vai que sai um emulador atualizado pra ele, aí pronto, aí fudeu. Rodar Saturno é Brasil. E aí, cara, eu percebi, né, eu peguei esse aqui no ano de 2019, né? E aí eu percebi o seguinte, que eu perdi, eu gastei muito dinheiro com isso, sendo que eu poderia ter uma máquina que iria me proporcionar uma dimensão muito maior dos jogos. Eu ia ter um acesso a muitas bibliotecas de uma vez só, e eu ia estar conhecendo muitos jogos, e esses jogos que eu ia estar conhecendo, eu ia estar proporcionando vários eventos, né? Talvez, por exemplo, eu tenho ali um Turbo Game, eu tenho ali um Cassio Lump, um PC Engine, PC Engine seria um videogame que eu não compraria se eu tivesse esse aqui, né? Porque eu já teria jogado a biblioteca, eu acho que não ia pegar esse amor. Quem acompanha uma hashtag 29 sabe que eu falei do PC Engine, né? E na hashtag 30, o PC Engine não existiria na minha vida, né? Com certeza, né? E sem falar o gasto astronômico, foi quase 2 mil reais de investimento num PC Engine, né? E sem falar que eu nem completei ele com o PC Engine CD, que é mais 2 mil, então... E nem vou completar também, porque eu não li condições. Então, o Xbox Clássico, ele proporciona toda a existência. E aí eu falei, caramba, mano, quando eu peguei esse aqui, eu comprei lá na loja Retro Gamers, tá? Apoiador aqui do canal, o endereço da Retro Gamers tá na descrição. Então, quando eu peguei, eu falei, caramba, mano, o bagulho é extremamente... Mano, tipo assim, de cara, logo de cara, assim, de cara. Eu falei assim, tipo, o negócio tinha uma hora que tava aqui em casa, que eu jogando. Eu falei, mano, é o melhor videogame que eu tenho. É o Xbox Clássico. Por quê? Porque ele roda toda a existência, não tem teoria, ligou, selecionou, jogou, salvou, acabou, mano. Os controles, caro pra caramba, né? O controle dele é 200 reais cada controle, eu só tenho um original. E o Piratinha é 35, ó. Ó, ó. Ó, cara, aí, que prisão. Ó, fizemos até um cabo link, uma jogatina de cabo link. Deu um trabalho da porra fazer isso, né? Eu queria até mostrar pra vocês aqui, ó. Já no próximo vídeo do colecionador, eu vou estar abrindo o controle Imaginar Pro Pad Control do Mega Drive, que é o primeiro controle com tela em LCD programável. E tem perdido esse vídeo, cara. Deixa eu até colocar ele aqui. Então é isso, né, galera? Eu acho que, na história dos meus jogos, teria feito muita diferença se eu tivesse pegado esse Xbox, né? Alguns anos, né? Toda vez que entra uma geração nova, um videogame retro, ele dobra de preço. Então, a hora de eu pegar ele foi um momento, assim, que... atrasado, né? Eu vou pagar mais caro daqui pra frente, se eu fosse pegar ele ou outro. E se eu tivesse pegado antes, eu ia pagar até um pouquinho caro, mas ia ser satisfatório. Por quê? Porque ia rodar tudo, né? Esse é o forte. Eu deixei de conhecer muita coisa antes e fui comprando na raça, né? As coisas físicas, como o PC Engine, que foi o meu maior investimento, né? O Nintendinho também, que foi o meu investimento. Um Super Nintendo também, que eu também investi também bastante. Apesar que eu queria. O 64, que talvez eu teria, mas não... Hoje eu tenho um 64 com quatro controles, né? Tudo certinho. Everdrive, talvez eu não teria, se eu tivesse conhecido esse jogo. Porque eu ia jogar pelo dele, né? Pelos quatro controles dele também, né? Eu ia ter o foco, sim, de Mega Drive. O Mega Drive ia ter tudo aqui. Só que... Em quesito de outros consoles, eu acho que eu ia ter um ou outro a menos, né? E, por exemplo, que nem eu citei em uma hashtag anterior. Acho que foi na 28, que eu falei da história dos jogos do Xbox, né? Acho que eu ia usufruir bem mais dos jogos de Xbox, se eu tivesse acompanhado alguns títulos que vieram desse console. E as considerações finais, né? Que é a história dos meus jogos, dos jogos que eu conheci nesse console. Então, o jogo de maior destaque é o Fusion Freeze. Que é um jogo de quatro players. É um jogo que tem 52 minigames. E, cara, dá pra você tirar altas e altas horas de multiplayer nesse jogo, né? Com família, com galera. É um jogo bem simples. Qualquer um da família consegue jogar. Tem 52 modos de jogatina diferentes. Então, é um jogo simplesmente fantástico, né? Need for Speed, que é um jogo muito bom. Entre outros jogos que tem na biblioteca desse Xbox, né? E, mano, eu tenho que falar pela décima vez, mano. O top desse videogame é a simulação, mano. Eu não gosto de emulador, mas eu gosto de jogar no videogame. E jogar no videogame, no emulador, no videogame, mano. Ó, Brasil, mano. Bom, galerinha, essa foi a Hashtag 30. A história dos meus jogos. Então, eu gosto de falar aí, dos meus jogos. Então, fica aí. Uma experiência simplesmente fantástica. Uma dica de quem é gamer, de quem é jogador. E indico pra vocês o melhor console retro. Comprem ainda que dá tempo. Porque depois que lançar os novos consoles, mano, o preço disso aqui, ó, só vai aumentar. Beleza? Link da Retro Gamer está na descrição. Xbox! O futuro é agora!